Se a cruz falasse, se ela expressasse, quanta angústia passou, quanta angústia passou por ver o sofrimento, sem sequer nenhum lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse, se ela expressasse, quanta angústia passou por ver o sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar o pecado, Deus manifestou. A lua ao todo da cruz, já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse, se ela expressasse, quanta angústia passou por ver o sofrimento, sem sequer nenhum lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar o pecado, Deus manifestou. Lá no alto da cruz, já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse, se ela expressasse, quanta angústia passou. O amor revelado para perdoar o pecado, sem sequer nenhum lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz da caneta que escreveu com sangue a sua salvação. Se hoje aceitares, terás o pecado, terás o pecado, terás o perdão. Sem sequer nenhum lamento de quem tanto te amou. Aceita Jesus Cristo, que hoje tem visto que o seu amor é sem paz. Seu amor é sem paz. Entregue a tua vida, que agora redimida, ela ficará. Ela ficará. Alá, 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 alá. Ao ver o sofrimento, sem sequer o lamento, De quem tanto te amou. Ao ver o sofrimento, sem sequer o lamento, De quem tanto te amou. Salve e palmas a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus! Meu Deus! Ao ver o sofrimento, sem sequer o lamento, De quem tanto te amou. Amém...